Do bloco, o líder, o vereador Mário Hildebrandt. O vereador Maio dispõe do tempo de sete minutos para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Eu quero saudar o presidente, a mesa, os demais vereadores, saudar a todos que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que nos acompanham pela TVL, pela internet. Agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Mas, se me permitir, eu quero, como o vereador César Cinho aqui, e saldo aos tijucanos, eu quero saudar os taioenses e os merindocenses hoje. Em especial porque eu tive a oportunidade de estar nesse final de semana, visitando os meus pais em Taió, e visitando também, e ontem para hoje, fui buscar as minhas filhas que ficaram lá na casa do Oma, ainda up andando de bicicleta e aproveitando um pouco o interior, o sítio da casa dos meus pais. É sempre uma alegria a gente poder voltar para a terra da gente e ver pessoas conhecidas, rostos conhecidos, e ver também o crescimento, diferente daqui, mas o crescimento da cidade, ou das cidades que a gente nasceu, e vendo a história dessas pessoas. Então, um grande abraço a todos os taioenses e merindocenses, que também trouxeram sua força de trabalho para essa rica cidade de Bumenau. Quero parabenizar a Dona Karen Gouveia e também a Josi, que estavam aqui, as duas assistentes sociais, falando sobre a importância do Fundo Municipal do Idoso. Apresentei o requerimento já nessa casa, questionando a vinda desse projeto, pela importância desse projeto na regulamentação das políticas da terceira idade. Então, foi muito bom que a gente pôde ter aqui esse retorno rápido do governo, também em relação a isso. Parabéns ao governo, parabéns à Profamília, à Presidenta da Profamília e ao Conselho Municipal do Idoso. Quero falar para o Paulo, que infelizmente não pôde mais estar conosco, mas que a nossa comissão sabe tanto quanto a comissão da Vila Itopava, exceto a oportunidade que a gente teve de visitar a Penitenciária, o Complexo Penitenciário, e o modo como o novo modelo penitenciário está sendo organizado, da importância desse modelo penitenciário, vereador César Sim. Então, nós não temos conhecimento de onde vai ficar, e exatamente como vai funcionar, a não ser aquilo que a gente viu. E não tem nada oficial, escrito e entregue para nós. Isso está nas mãos do Secretário de Desenvolvimento Regional, César Botelho, e provavelmente da Secretaria de Lucas, sua equipe também, do Prefeito Napoleão, a decisão, a escolha, claro que com bases técnicas do local, onde vai ficar a nova Penitenciária de Bumenau. Eu recebi aqui a Eliane Silva, ela é moradora do Residencial Hamburgo, do programa Minha Casa Minha Vida, no Baden-Furt. E ela veio fazer um questionamento, dizendo, olha, nós vamos ter água cortada, vereador Mário. Vamos ter água cortada. Por quê? Eu perguntei, porque o condomínio não está dando conta, porque a metade paga a água, a outra metade não paga, e eles não conseguem pagar a conta. E aí eu recebi, semana passada, nós aprovamos um projeto da individualização das faturas de água nos residenciais, e esse projeto foi vetado pelo governo. Ele é um projeto extremamente social, de importância para a vida no dia a dia do cidadão. Esse é o foco da importância dele, porque nós queremos garantir que o cidadão que paga as suas contas tenha a sua água, como tem a sua energia elétrica, como agora tem o seu gás também fornecido. Então, quero pedir para a bancada do governo já se avaliar, e podemos, quem sabe, trabalhar para derrubar o veto e manter a água chegando nos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria falar um pouco aqui também sobre o tempo do desfile. Todos sabem que eu não sou um apaixonado por Oktoberfest, eu tenho minhas razões pessoais em relação à minha história na luta contra a dependência química, tenho aqui uma visão colocada em relação a isso. Eu acho que o secretário Ricardo Sturik pecou na discussão desse tema da redução do desfile. Eu acho que teria outros assuntos mais importantes dentro do desfile que poderiam ter sido discutidos além do tempo. Eu confesso que eu já vi o desfile várias vezes e gosto do desfile, com relação a alguns excessos. Eu acho que é uma representação cultural da imigração alemã e da história da nossa cidade, tem que ser preservado, tem que ser mantido, e tem um foco extremamente importante. Mas eu penso que algumas coisas podem sim evoluir no desfile e que poderiam ser discutidas antes do tempo, vereadores. E na minha opinião, por exemplo, crianças e adolescentes no contato durante o desfile com bebida alcoólica, na participação, às vezes em carros alegóricos, onde tem o chope atrás, ou às vezes num carro onde estão pessoas bebendo e a criança e a adolescente junto. Ou em outra situação onde, inclusive, se trabalha a ressurreição de alguém pelo chope, lá com um esguicho na guela, vamos usar aqui a expressão do cidadão. Que eu acho que, para mim, isso é uma afronta clara à questão do Estatuto da Criança e Adolescente. Para mim, isso é uma afronta clara. Por quê? São outras coisas que deveriam ser discutidas dentro da qualidade do desfile. Não do exagero. Nós podemos discutir a questão dos cartazes da Oktoberfest, onde o chope sempre está, e sempre, espero que não esteja, mas até hoje, sempre está predominando. Que eu acho que são questões mais claras. Por que eu falo isso? Por que eu discuto isso? Porque se a gente pegar o artigo 18, diz que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente. Está lá no artigo 18 do Estatuto da Criança e Adolescente. O artigo 19 diz assim, Toda criança e adolescente tem direito a ser criada, educada, no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Asegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Está no Estatuto. O artigo 81 diz, é proibida a venda à criança e adolescente de bebidas alcoólicas. O artigo 243 diz que vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar de qualquer forma à criança e adolescente produtos que possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, pena, detenção de dois a quatro anos. O artigo 403, eu já lhe considero a parte, vereador. O artigo 403 da CRT determina que menores aprendizes não podem trabalhar em locais prejudiciais. A sua formação e o seu desenvolvimento físico, psíquico e moral. A justiça do Distrito Federal proíbe menores aprendizes de trabalhar em locais de vendas e bebidas alcoólicas. O Tribunal Regional da Primeira Região fortalece a lei do menor aprendiz e proíbe o trabalho de menores em locais de bebidas alcoólicas. Então, tem várias coisas que nós poderíamos estar discutindo aqui mais aprofundadamente do que a questão do tempo do desfile. Conselho da parte, vereador Beto Tribessa. Uma palavra em a parte, vereador Beto. Só para lhe parabenizar, que realmente o seu pronunciamento demonstra o quanto tem que ser melhorada a festa. Então, o Ricardo estuda que realmente está no caminho correto, tem que melhorar, tem que mexer no desfile, tem que ser mais rápido e realmente tem que corrigir. Concordo com o senhor que os jovens realmente não deveriam ter as crianças o acesso à bebida alcoólica e a mais uma correção que provavelmente o secretário deve estar fazendo. Parabéns. Concordo. Conselho da parte, vereador Ivan Nath, se o presidente me permitir. Com certeza, vereador. Em a parte, o vereador Ivan Nath. Vereador Mário de Obrando, vossa excelência é preocupado com esse tema da criança e do adolescente, dos idosos, uma pauta muito interessante, vossa excelência sempre nessa casa. É sempre prazer ouvi-lo. E eu também me preocupo bastante com esse tema da bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica. E a falta de fiscalização. Nós temos crianças e adolescentes consumindo bebida alcoólica nessas festas públicas. É verdade. Precisamos combater isso. Porque é extremamente grave. Com relação ao tempo do desfile, volto a afirmar a vossa excelência que não há posição oficial do governo com relação ou ampliação ou diminuição do tempo do desfile. Não há uma posição ainda com relação a isso. Há um debate. Apenas isso. Meus parabéns mais uma vez pelo tempo que a vossa excelência trouxe a sua casa. Sr. Presidente. Vereador Mário, vossa excelência. Minuto e meio para conclusão suficiente. Suficiente, presidente. Obrigado. Então, a minha conclusão, ela veio no sentido de, primeiro, agradecer os apartes, dizendo que a minha preocupação, a minha visão, sempre vai estar pautada na questão de políticas públicas que preservem e protejam os nossos jovens, as nossas crianças e adolescentes, vereador Fábio, do contato com a bebida alcoólica. E quando eu falo aqui, em relação ao secretário Ricardo, eu entendo que a questão do tempo, vereador Ivan Nats, ela, para mim, é extremamente secundária. A qualidade do desfile, ela tem que ser velada e exalada em relação às atrações. E o que uma atração está levando à população? O que isso significa? Uma análise minuciosa de alguns fatos. Aquilo que eu citei daqueles guichos ressuscitando o cara. Qual é o exemplo que a criança vai enxergar quando vê aquilo? Ah, se eu beber, eu vou superar todo e qualquer problema e qualquer mal. Mal. Isso está totalmente equivocado. Está totalmente fora e desproporcional da realidade e da vida. Da vida das discussões de políticas públicas. Então, é essa direção que nós temos que caminhar. É essa direção e não reduzir o tempo. Eu acho que o desfile tem que ter. Três ou quatro horas, eu gostaria e teria prazer de assistir um desfile que fomentasse a tradição germânica. E é uma das coisas que eu tenho discutido e vou trabalhar, por exemplo, aqui a questão da língua alemã na nossa cidade, que também precisa ser preservada. E é uma das ações que eu quero trazer em discussão, em breve, nessa casa, fomentando essas discussões. Eu poderia falar tantas outras coisas, inclusive sobre a política nacional sobre droga, mas vou deixar pra outro momento. E quero me despedir, desejando que Deus abençoe seus lares e suas famílias, como tem abençoado a minha. Obrigado.